Fala aí, galera do canal Gordinho Cheiroso, Jorge Dalton aqui, beleza? Deixa eu falar com vocês, fiz uma live bacaníssima com a Mônica Rosseto, profissional da área, uma perfumista sênior aqui no canal, ficou muito bacana, eu aconselho vocês verem inteiro. Porém, se você achar que tá grande demais, tem esses cortes aí que também ficaram muito bacanas, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, enfim, aquela coisa padrão que a gente sempre pede aqui no canal. Aproveitem aí, valeu! Se apresente pra gente, quem é Mônica Rosseto na fila do pão? Fala pra mim. Quem é? Joga o seu, pega o seu calhamaço de currículo e joga aí pra gente, pro pessoal conhecer você, saber o que que você faz, qual é a sua origem, a sua história, traz pra gente essas informações aí, que eu acho que é muito importante pro pessoal saber com quem eles estão falando. no país com quem eles estão falando, é agora, esse é o momento que você vai falar. Se apresenta aí, vou colocar você em destaque aqui, peraí, deixa eu ver. Tá legal, tá legal. Peraí, não, deixa eu colocar, pronto, agora vê se ficou legal, agora você tá falando aí. Quem é Mônica Rosseto? Bom, bom, meu nome é Mônica Rosseto, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, sou perfumista, estudei farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo, então eu sou bioquímica e também sou atriz e professora. Aí o que acho que interessa é como é que eu comecei na perfumaria, né? Sim, o histórico seu, né? Eu comecei na perfumaria, na verdade, por acaso. Eu nunca pensei que eu viria a ser perfumista. E as melhores coisas que acontecem na vida da gente acontecem por acaso. Às vezes uma coisa dá errado porque o caminho não é aquele. Mas enfim, eu comecei trabalhando numa empresa que chamava-se Dragoco, que eu nem sabia o que ela fazia, mas sabia que tinha um dragão no prédio e tinha muito perfume. E comecei trabalhando, na verdade, no escritório, comecei a trabalhar muito cedo. E achava, assim, lindíssimo o laboratório, o cheiro. E como era uma empresa muito pequena ainda naquela época, porque ela tinha chegado ao Brasil há pouquíssimo tempo, tudo era muito pequeno, então todo mundo se conhecia. O que era um privilégio, porque eu tive a possibilidade de conhecer uma casa de fragrância no macro, né? Tudo, todos os departamentos e as ligações que eles tinham. E depois eu comecei a trabalhar como assistente de perfumista. Então eu preparava a fórmula que o perfumista escrevia e tinha, então, um laboratório com vários frascos. Normalmente, a gente trabalha com duas mil matérias-primas, duas mil e quinhentas matérias-primas. Então tinha duas mil e quinhentas matérias-primas ali e eu preparava a fórmula do perfumista. Pegava a fórmula, tinha, sei lá, cinco gramas de acetato de benzila. Pegava acetato de benzila, cheirava e colocava. Rosa absoluta, um pouquinho de rosa absoluta, um pouco de cumarina, que é em pó. E aí me falaram, foi o perfumista quem me disse, cada vez que você pegar um frasco, você cheira para memorizar o cheiro, e era o que eu fazia. Eu pegava o cheiro, a cumarina, acetato de benzila, e com o tempo eu fui desenvolvendo uma memória olfativa cheia de cheiros novos. Então eu sabia o cheiro e sabia o nome. Algumas coisas eram muito fáceis de perceber, como canela, lavanda, jasmin, rosa, e outras coisas são mais abstratas. Então eu guardava o cheiro, eu sabia que era acetato de geranila, pronto. Mas eu não tinha ainda a capacidade de descrever esses cheiros. Depois eu fui trabalhar no controle de qualidade, onde eu aprendi a qualidade dos produtos. Cada lavanda tem uma qualidade diferente, dependendo do fornecedor. A qualidade dos perfumes, quando eles são produzidos, eles maceram. Então a gente sempre tem que comparar com um lote mais novo. E em 1982 eu comecei a trabalhar como perfumista trainee. Tchau. 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 E aí Obrigado.